Agora, vem tocar, dá um jeitinho, não, vindo, assim, só. Começou que eu te deixo para o preto aqui. Saiam daí, saiam daí. Ai, saiam, saiam, saiam! Ok! Olha, olha o que está aí! Olha, olha o que está aí! Olha, tudo pode ir, tudo pode ir, tudo pode ir! O que é o Fred? Olha o Fred, olha o Fred! Eu só o Fred! Olha o Fred! Olha o Fred! Fica aí! Tem medo! Ah, olha! Fica aí, olha o Fred! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL